No vídeo de hoje, eu e o Léo fomos no estúdio dar uma ensaiada pra um projetinho que a gente tá organizando aí pra um futuro próximo. E eu não posso falar muito sobre porque ainda não tá 100% concretizado, então eu prefiro não comentar até já ter tudo no jeito. Mas enfim, eu decidi gravar um pouco desse rolê e trazer aqui pra vocês. E aqui estou eu, o Léozinho já tá vindo me buscar. O cara é um gentleman, né? O cara é um príncipe. Ele vem até a casa da donzela buscá-la. E ó quem tá aqui comigo que não tocar também. A famosa Katy Perry. Vocês vão sentir minha falta, hein? Cadê tua irmã? Eu acho que esse negocinho branco é ela, ó. Oi, mamãe. Toda vez que eu tô de calça, ela me ataca. Ó, sabia. Sabia. É só eu botar a calça, ó lá, que ela fica me atacando e me mordendo, ó. Ó lá. Pelo menos é só quando eu tô de calça, né? Porque ela sabe que não machuca, sei lá. Toda vez, véi. É só eu botar a calça ou a coberta na cama que ela começa a me morder, ó. Ela entrou na frente. Ó quem tá aqui. Ó quem vem me buscar. Eu falei pra ele que você é meu príncipe encantado. Vindo na sua... no seu cavalo buscar a princesa que sou eu. Se eu perder essa capacidade de falar do nada, maninha, o que é que você vai ser amigo ainda? Pô, eu ia ser teu amigo, mas como é que tu é gravar vídeo pro teu canal? Eu não ia gravar, eu ia parar de ser youtuber, eu ia parar de ser tudo. Tu ia poder ser editor ainda. Mas como é que eu ia falar? Tá pronto? Eu escrevo. Tu escreve, né? Se você assistiria um Léo se ele fosse mudo, cara, ia ser muito... Não, na moral. Aí que tu tinha que continuar. Ia ser a melhor coisa do mundo. Imagina você vendo um meme... Porra, seria muito foda. Eu ia ver, eu ia ver. O que eu mais tenho medo na vida é ficar cego, tá ligado? Se um dia eu ficar cego, eu vou reagir a memes cego. Foda-se. Imagina, cara, eu vendo os memes cego sem ver, tá ligado? Lula é bom, Lula é bom, Bolsonaro também. Lula é Bolsonaro, Bolsonaro é Lula. No final, todos os lemos são políticos que estão penetrados, que querem o melhor pro país e vocês ficam aí de guerrinha, cara. Toda política é bom, toda política é bom. É uma política, política é bom. Sim, política resolve o mundo e política é o que é o mundo. Não tá nem dando pra ver a gente, cara. Olha essa porra. Que vídeo lixo, que vídeo bosta. Tá tocando sem prato, é? Chegou. Baterista é tipo um mecânico da banda, né, cara? Eu queria que o meu pênis fosse assim, ó. É? É. Tem criança vendo vídeo. Eu queria que o meu pênis fosse assim. Isso, cara! Queria nada, velho. Duvido. Deve ser um problemão, o Tempau Grande, cara. Você acha que deve ser merda? Deve ser merda. É tipo o Tempau Pequeno também é uma merda. Não, é uma merda. Eu garanto. Tu garanto... Tu tá no lugar de fala, né? No lugar de fala. Olha, eu vou falar um bagulho que você vai ficar muito angelical. Olha só. Você tá embaixo de uma luz, tá ligado? Parece até que você é, sei lá, alguma coisa divina. Diga alguma coisa bonita. Vou usar faz bem de merombones. Imposto é roubo. Qual o primeiro? Eu não sei o nome das músicas. Cep. Cep é qual? Nossa, você saiu bastante, hein, cara? É que eu não sei. Se você errar um compasso que tu tá fora da banda... Tá, então vamos lá. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau, tchau. O mais difícil do caralho, tu vai dar um jeito? Imagina o público vendo isso, cara. Esse peso. Imagina o público vendo isso, cara. Ficou, cara? Ficou exagerado. Caralho. Eu senti. Eu também senti. Aí, ó, você virou um view aí. Surgiu agora. Surgiu agora, safou. Ó, gente, o Léo vai ver como é que tá a chupa-cu pela primeira vez. Mostra aí pra ele aí. Eu nunca ouvi na vida. É minha primeira reação geral. Não sei nada da música. Sua primeira reação o quê? Geral. Suco no meu pau. É pro meu fim, eu e pro meu fim da minha família, ué. Tá muito foda, é? Tá foda. Tu tá fora da banda, tá? Não, ridículo aquilo. Tu não acertou um compasso. Não, cara. Tu falou que tinha treinado. Tu não treinou. Eu treinei. Tu não fez o suficiente, então. Eu treinei a semana toda. Não, tu não... Tá fora da banda, Léo. Desculpa. A gente é amigo, mas banda é banda. Cara, por favor, é meu sonho. Eu dei meu melhor, tá? Mas é que eu tenho que estudar, eu tenho faculdade. O seu melhor não é o suficiente, porra. Ah, e como é que eu ganho dinheiro pra viver? Não ganha, caralho. A banda é mais importante. Eu preciso comer, Kleber. Come meu cu. Meu cu tá aqui pra você. Por que você não come meu cu? Porque tu não falou antes. Jorra porra na minha bunda.